É o que? É carne? Valha, meu Deus! Valha! Chega, menino! Esse tacu na minha cara aqui, ó. Eita aí! Ai, mas eu pego... Eita, menino, tem criança chorando aí, todos correndo, tem uma criança de colo que saiu correndo, olha a cara! Meu Deus do céu! Joga pra trás! Vai! Tem até uma bota ortopédica aqui, ó. Ei, 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 ei! Meu povo! Estão fazendo bambulim aqui! E encontrei uma seguidora aqui contemplada, como é teu nome? Júlia Mendes. Júlia, Júlia, conseguiu pegar uma carne, eles são... Foi difícil, depois de eu fazer forte, muito empurrão. Foi, teve uma senhora que disse que a carne batou na cabeça dela, e aí a mulher ainda tomou dela, e ela tomou de volta, menino. Mel BCE Tchau! Tchau!